Nos últimos dois anos, com a corrida vacinal para combater o coronavírus, outras vacinas acabaram saindo de pouco e tiveram queda tanto da oferta como na procura da população. São os casos da poliomielite e do sarampo. A pandemia é apenas um dos fatores que explicam o fenômeno, já que a cobertura vacinal cai há pelo menos seis anos. Para discutir o tema, o debate virtual de hoje recebe a médica infectologista pediátrica Patrícia Gutmann e o subsecretário estadual de Vigilância e Atenção Primária Saúde, Mário Sérgio Ribeiro. Tudo bom, Patrícia? Mário, sejam bem-vindos ao debate virtual. Olá, Sérgio. Sérgio, olá. Rafael. Bom, recentemente o Brasil entrou na lista de países com alto risco para a volta da poliomielite. Desde 1994 não eram registrados casos da doença, porém a queda na cobertura vacinal tem alarmado as autoridades. Segundo alguns dados do próprio Ministério da Saúde, essa cobertura caiu de 98% para 75% de 2015 para cá. Queria que você fizesse um panorama geral, Patrícia, para a gente, do que realmente é, de fato, é a poliomielite e como é que essa queda pode representar aí algum perigo para a nossa população, já que tem notícias que a poliomielite votou aí, acho que no Paquistão, enfim, em Israel, tiveram outros casos também. Fala um pouquinho para a gente sobre o que é essa doença e quais os riscos dessa queda de cobertura vacinal aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Então, a poliomielite também é conhecida como polio ou paralisia infantil. E é uma doença contagiosa, aguda, e ela é causada por um vírus que vive no intestino, e é transmitido através de contato com fezes, água contaminada. Então, é uma transmissão de contato direto, e a falta de saneamento, desgoto, as condições habitacionais ruins constituem condições que podem piorar, favorecer essa transmissão. Então, ela é uma doença aguda que, em muitos pacientes, ela não tem nenhuma manifestação, e às vezes pode se manifestar como um caso de um resfriado, um quadro viral leve, sem grandes repercussões. Mas, mais ou menos 0,5%, ou seja, uma pessoa a cada 200 que contraem esse vírus, elas podem ter um acometimento do sistema nervoso central. Isso pode levar à paralisia permanente de braços, pernas, pode alterar a respiração, e a pessoa não consegue respirar sem a ajuda de aparelhos. Então, é uma doença potencialmente grave, com alto poder de transmissão, e que a proteção contra a polio pela vacina é excelente. Mas, para a gente ter o risco, basta ter polio circulando e ter uma cobertura vacinal abaixo de 95%. Então, no momento, nós temos as duas questões, ao mesmo tempo. Tivemos casos na África, em locais como Serra Lioa, Guiné, que não tinham polio há algum tempo, foram confirmados. O Israel já confirmou oito casos de polio. Então, é preocupante por ser uma doença altamente transmissível. Perfeito. E eu acho que também, um dado que preocupa mais é que é uma doença que a gente pode considerar como uma doença nova para os clínicos, uma vez que o último caso nas Américas foi em 91. Então, em 91, eu estava entrando na faculdade de medicina. Então, eu nunca vi polio. Então, o diagnóstico, a suspeita clínica pode ser atrasada. Então, é importante a conscientização, tanto da doença mesmo, relembrar como é a doença, porque os médicos que estão trabalhando hoje não conhecem poliomielite. Perfeito, doutora. Em relação a... Você falou que o combate é muito eficaz por as vacinas. São cinco doses o ciclo total de vacinação na criança. Como é que funciona? Qual é o melhor período? Qual é a idade certa que o pai deve levar o seu filho para se vacinar contra polio? E como é que ele é feito esse ciclo completo dessas cinco doses, doutora? É, o ciclo que é preconizado no calendário são as três primeiras doses, que são feitas aos dois, quatro e seis meses. E é uma vacina com a polio inativada, é injetável, né? Está disponível em toda a rede pública. Com um ano e três meses é feito o primeiro reforço, já com a polio oral, que é a famosa gotinha, né? Que eu acho que é a vacina mais famosa. E com quatro anos é feito o segundo reforço com a polio oral. E é quando há necessidade, o Ministério faz campanhas para aumentar mesmo essa cobertura vacinal. Perfeito. Agora, Mário, como é que você analisa, como é que você enxerga esse cenário? Você acha que a polio, a gente, ela é a vítima do seu próprio sucesso, vamos dizer assim, né? Como a doutora falou, já era uma doença que não tinha aqui na América do Sul já desde a década de 90, né? Você acha que as pessoas acabam dizendo, ah, está muito distante, não existe mais isso, acaba havendo uma negligência dos pais, enfim. Como é que você enxerga esse quadro dessa queda vacinal, enfim? Você acha que também a pandemia acabou contribuindo, logicamente, acredito que sim, né? Que a pandemia acabou voltando muito o foco, né? Para a vacina do coronavírus e outras vacinas acabaram ficando no segundo plano. Como é que você enxerga esse quadro de queda na cobertura vacinal? É, eu acho que o primeiro ponto a Patrícia já abordou, que é a distância, né? Entre os últimos casos que foram detectados no país ou no mundo, né? Obviamente, os pais, os pais mais novos, né? Eles não tiveram contato e não viram essa doença, não viram o impacto, né? Hoje, quando você vê uma pessoa que foi vítima da paralisia, da polio na infância, eu acho que ninguém faz a relação de que era uma doença que não tinha proteção quando essas pessoas, e que isso acontecia muito regularmente, né? Muitas pessoas tiveram suas vidas impactadas pela poliomielite porque não havia a disponibilidade da vacina. Quando a gente conseguiu altas coberturas, obviamente, isso foi um sucesso total, principalmente no Brasil, que é reconhecido como um país bem-sucedido nas suas campanhas de vacinação. Então, acho que a população, pelo fato de não ter tido contato com a doença, não sabe o quanto essa doença é impactante na vida das pessoas. Imagine você ter uma criança, né? Um filho, e que ele perde totalmente a mobilidade por conta de uma doença hoje evitável. Isso só quando a pessoa sente o sofrimento, a dor de ver, é que talvez ela caia em si. Então, o medo, a preocupação que a gente tem hoje é essa acomodação, que pelo fato de não ter a doença circulando, isso não acontece só com a vacinação, com as vacinas que são protegidas e são evitadas por vacina. várias outras doenças que a gente conhece, que mesmo não tendo vacina, as pessoas só se preocupam com a prevenção quando a doença está circulando. Então, a gente teve uma experiência recente, agora trágica, que é a COVID, que fez com que as pessoas pelo menos entendessem que é uma doença que pode estar circulando na China, e em poucos dias essa doença já estava circulando aqui e causando mortes aqui também no Brasil. Ou seja, está circulando, como a Patrícia falou, está circulando em Israel, em alguns países da África, mas rapidamente com a mobilidade que nós temos hoje, com os meios de transporte, com a agilidade com que as pessoas saem de um país para outro, essa doença pode chegar tranquilamente aqui e com a cobertura baixa, a gente teve redução de 40% nas doses, nas primeiras doses, o valor que chega a 44% nas doses de reforço. Então, a gente tem uma população infantil totalmente desprotegida, um contingente muito grande de crianças desprotegidas. Eu acredito que não seja, e o pai esteja tão cético com relação às doenças, a ponto de não querer vacinar seu filho. Eu acho que é talvez porque ele não tem a noção do risco que essa criança, que o seu filho está correndo, de pegar uma doença que pode ser evitável por uma vacina, uma vacina simplesmente. Eu acho que precisa-se investir principalmente nos esclarecimentos das pessoas. Muitas pessoas, é óbvio, tem as pessoas que estão, entraram na linha do negacionismo, que não é o que a gente está colocando em questão. Então, eu acho que negacionista, nesse caso, representa uma proporção importante, mas existe talvez muito mais pessoas desinformadas quanto à importância da vacina, por conta dessa distância, por conta da falta de conhecimento, por não sentir o impacto da doença, e elas acabam se acomodando. Eu acho que é mais pelo comodismo mesmo. Para você, Patrícia, acho que além da pandemia, que outros fatores você elencaria que acha que você acredita que fez com que as pessoas não levassem seus filhos ou que houvesse essa queda na cobertura vacinal? Eu acho que é um multifatorial. Começa com a baixa frequência dessas doenças, como o Maricelio falou, que as pessoas passam a não temer a doença, então não procuram a vacina. Junto com isso, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande dos profissionais de saúde, dos médicos que estão atendendo. O médico tem que prescrever a vacina, tem que reforçar. Isso tem que ser uma coisa falada em todas as consultas, e não só consultas de criança, mas consultas em todos os segmentos. Acaba que a vacinação fica muito por conta do pediatra, só o pediatra fala de vacina, então isso dificulta. E as próprias unidades de saúde, que muitas vezes criam falsas contraindicações às vacinas, dificuldade de chegar à porta, o próprio horário de funcionamento das clínicas, que é para as salas de vacina ser mais restrito. Eu acho que uma falta de integração, talvez, com as creches em escolas. Existe uma dificuldade em se vacinar na creche, na escola. Então, acho que é multifatorial. Tem a história dos fake news também, um segmento que começa... Os antivacinas, que eram um movimento muito fraco no país, e vem aumentando progressivamente, as pessoas começam a duvidar, a questionar. E isso, com uma baixa incidência da doença, gera uma queda da procura mesmo. E os resultados estão aí, deixando aí metade das crianças pequenas vulneráveis à poliomielite. Agora, Mário, essa questão que a Patrícia levantou em relação à importância do médico, enfim, de frisar isso, em relação também à estrutura dos postos, como é que a Secretaria tem enxergado isso? Na relação à infraestrutura de postos de saúde, nesse primeiro atendimento, onde é feita essa vacinação? Horário de funcionamento, treinamento especializado, como é que a Secretaria tem lidado com isso? E qual avaliação você faz também dessa estrutura hoje no estado do Rio de Janeiro? É, Rafael, como eu não sou médico, eu não sei como é o processo de formação. Acho que a Patrícia fez um destaque muito importante, a importância do profissional médico, principalmente. principalmente o médico que faz o acompanhamento, tanto do pré-natal quanto depois do nascimento do bebê, orientar os pais e sensibilizar os pais. A gente não tem ideia de como é a formação de um profissional médico com relação a esses procedimentos fundamentais. Obviamente, eles recebem informações durante a sua formação na faculdade de medicina, mas esse fato realmente dificulta bastante você entender, porque, ao mesmo tempo que você tem essas doenças, que elas foram sendo erradicadas por conta da vacina, você tem adventos de novas doenças que vão trazendo, ocupando a mente do profissional de saúde, ele tem um desafio que vai olhando só para frente, entendeu? Ele precisa olhar, se atualizar com relação às novas doenças, e, obviamente, são tantas doenças que acaba isso ficando, talvez, em segundo plano. Quando você pergunta sobre a questão da estruturação, a política hoje de expansão da atenção primária é uma política importantíssima para que chegue o mais perto possível da comunidade, do território, do microterritório, que a atenção primária tem uma função importante de levar serviços de saúde, não só o serviço dentro da unidade, mas o serviço que também busca, ele é proativo, ele vai ao encontro da comunidade através dos agentes de comunidade de saúde, através das visitas dos próprios profissionais de nível superior, médico, enfermeiro. É importante que essa capilarização ela chegue, de fato, ao encontro da necessidade da população. Então, a gente entende ainda que existe muita defasagem com relação à distribuição da rede de atenção primária. Ela é fundamental. E essa questão do horário, isso é um problema muito sério, porque você existe... Já se estabeleceu que o horário comercial é de 8 às 17 horas. Mas se ele é de 8 às 17 horas, ele é para qualquer profissional, não só o profissional de saúde que trabalha na unidade. Eu sou um profissional de saúde, você é um profissional da comunicação. Então, qualquer profissional, ele tem na sua base, hoje, se a gente for olhar, talvez 80% ele trabalha de 8 às 17. E a gente sabe que a realidade dos pais, hoje, são carreiras sólidas. A mãe solo, o pai solo, que ele tem que cuidar do filho dele, mas ele tem que sustentar o filho. Ele trabalha no horário, que é o horário expediente da unidade de saúde. Então, de fato, existe, talvez, uma rigidez nesse horário que ele dificulta o acesso para as crianças por conta da dificuldade dos pais, porque tem que trabalhar, porque tem que cumprir o seu horário de trabalho, e, às vezes, isso não é permitido por conta do horário de funcionamento. Então, nada como garantir a proteção com aquilo que nós temos nas mãos, que está no SUS de graça, que é a vacina. Eu acho que a gente precisa colocar sempre para a população essa máxima. Eu tenho, como prevenir, eu tenho uma doença que pode ser evitada pela vacina. Mesmo que eu tenha... As circunstâncias favoreçam a circulação da doença, eu vou vacinar, porque a vacina vai proteger. Eu acho que essa é a máxima que a gente precisa divulgar e apregoar sempre. Essa vacina está disponível, por que não tomá-la, né? Bom, eu vou fazer uma pausa na nossa conversa e, na volta, a gente continua a debater a queda da cobertura e as formas de retomar a rotina das vacinas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.